Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta em mais um vídeo. Dessa vez eu vou jogar de Karina. Teve algumas mudanças, teve atualização no Mobile Legends. Eu não sei se teve mudança na Karina, mas só que como lançou a skin dela, eu vi uns efeitos diferentes. Mas só que como não avisaram nada de rework nela, então talvez só tenha mudado alguns efeitos visuais. Ou talvez só na skin dela, né? Mas só que eu vou jogar aqui com Karina e também pretendo jogar com o show. Teve algumas mudanças assim no mapa e nos efeitos de iniciação do jogo. Eu gostaria de ir no mid, né? Se esse cara deixar. Ainda bem que ele vai no top. Tá, ele vai no top. E eu vou ficar no mid. Opa. Eu quero fazer aquele buff, então vou esperar um pouco. Eu não vou tomar esse dano aqui do... Do Moskov, então deixa eu dar uma recuada. É, parece que o jogo foi um pouquinho otimizado, hein? É, Karina me... Karina não, a Rafaela me prejudicou aqui um pouco. Vai ser meio complicado fazer o buff, mas só que eu vou tentar. Vai ser problema se alguém me invadir aqui pra tentar roubar meu buff. Mas acho que não vem, não. Eu não sei qual é a habilidade que upa pra Karina. Não sei se é... Ai, meu Deus. Vai ser dual mid aqui, hein? Eu não sei se é... A1 ou A2. Mas só que acho que eu vou melhorar A2 pra poder dar aquele girão. Deixa eu pedir pra reunir, porque senão eu não vou conseguir fazer nada aqui. Tá morta, filha. Eu fazer dual mid? Morreu. Tá. Eu não sei qual é o nível daquele Yusun Shin, mas eu vou voltar base antes que ele ult. Tá, já vou melhorar meu item da selva. Cara, eu tô sentindo esse jogo um pouco pesadinho. Tipo... Parece que eles deram uma otimizada, mas só que tá dando uns lagzinhos que a gente não tava dando. Tá, eu consigo fugir aqui de boa. Eu pensei que era ele ali no mato, o Yusun Shin. Mas na verdade era... Era o fã. Tá, eu não vou pra cima dele. Vou esperar ele puxar e vou farmar aqui na torre. Pedir pra reunir, porque talvez ele fique me pressionando aqui na torre. Tá, agora deixa eu... Ah, eu che... Eita. Não tô conseguindo falar. Já fizeram aqui o minhãozinho da selva. Peguei esse daqui de baixo. Tá, deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui. Tá, conseguimos matar. Leva a torre e sai. Opa, quero encher minha vida aqui também. Ah não, só quem enche a vida é o Rilos. Tá, eu não vou por esse mato aqui, porque pode brotar alguém. Vou lá pro meu mid mesmo. A bota, eu não sei qual eu vou fazer pra ela. Depois eu dou uma olhada aqui se vai ser penetração mágica ou... A velocidade relâmpago. Tá, não vou gastar meu... Eita, deixa eu ajudar ele ali. Esse negócio tem que ficar pra mim aí, hein, rapaz. Aí... É egoísta. Tá, se alguém brotar aqui, acho que eu morro. Mesmo que eu tenha um. Deixa eu tá descendo. Não sei se o Sunshin tá... Indo nele. Dá pra levar essa torre. Pode dar, não. Tá, deixa eu ver se eles fizeram resistência mágica. Tá, um ali fez. Acho que eu pego esse negócio aqui, hein. Hum. Vou fazer penetração mágica. Tá, vou deixar pra ele, porque senão é muita sacanagem eu roubar. Ok. Consegui matar. Agora, bora fazer esse negócio aqui. Ah, dá pra ir lá no mid, hein. Tá, puxa. É, deu pra matar. Agora só sai. Dá pra fazer a tartaruga também. Tá, puxa. Tá, puxa. Ah, velho, eu vou também. É, deu pra matar. Tá, deixa eu ver qual é o item que eu vou fazer. Ô, esse daqui é uma boa, hein. Vou fazer ele primeiro. Que aí eu vou usar uma habilidade e meu próximo ataque básico vai tá carregado e eu vou dar muito dano. Vai combar com minha habilidade 1. Eu vou direto no Franco, porque eu acho que o show também tá indo lá. Ok, consegui matar. Agora farmar mais, roubar a jungle deles toda. Só fazer pressão. Tá, aqui não tem nada. Eu vou limpar a minha. Já tem esse item. Agora eu quero fazer um pouco de vampirismo. Eu sou uma mulher câncer. Nem parece que Karina é câncer. Ela tá com o cabelo dela de boa. Tá, vou lá no midi, porque esse show ali tá aprontando, hein. Ah, poxa. Se esse Franco me puxa, eu fico muito triste. Eu ia lá no top. Aí eu não vou não, hein. Você pagou a conta. Contra a sã é complicado. Opa. A gente me fez a tartaruga. Acho que essa Rafaela vai correr pra mim. Pegou aqui o... Nossa, esse rework aí da Rafaela eu tinha esquecido. Acho que dá pra eu levar essa torre aqui e sair correndo. Tá, acho que eles não matam o sã. Já matar... Tô morto. Maldito Franco. Ia ficar com o frag perfeitinho. Mas tá de boa. O importante é que é focar a torre. Eles não levaram nenhuma da nossa. Tá, quem é que tá forte no time deles é só o sã mesmo. Sã e o Franco, no caso. O Franco é mais por utilidade. Então, por mais que ele feed... As habilidades dele continuam sendo úteis para o time. Só que tem que defender o top, né? Esse negócio da Natália tem a um dela toda hora. É muito roubado. Não considero ela câncer não, mas só que... Sei lá, acho que devia dar um nerf nela. Tá, eu não vou ficar seguindo o meu time porque eles estão lutando em cima da torre. Eu sou mais um assassino pra pegar na selva. Então, vou andar mais por aqui, escondido. Tá aí o Funchin Tamid. Outro vivo que tem lá é o Alucard. Acho que o Alucard quitou. Não tô vendo mais ele no jogo, não. É, o Alucard quitou. Chegou, foi todo mundo. Esse daqui é meu. Ou não. Tá, você pagou a conta aí, show. Nossa, me matou de novo. Nossa, a Sun fez a limpa. Acho que se o Vale estivesse com a gente, o Vale no caso, né. Acho que a gente matava todo mundo porque ele tem controle de grupo. Então, eu tenho que fazer alguma coisa pra me proteger. Deixa eu ver aqui. Era melhor eu ter feito esse item aqui, gente. Acho que vou fazer uma armadura bruta. Pra poder tankar um pouco o dano deles. Tá, vou deixar o buff lá pro Vale. Nossa, velho. O tank pegou meu buff mesmo, né. Sai daqui. Acho que vou fazer esse item aqui, ó. Galantidão. Tá, vou limpar aqui o top enquanto o time tá lá lutando. Dá pra levar essa torre. Tá. Eu levo muito rápido. Poxa. Quase que eu me mato aqui agora. Só leva. Dá GG. Foi uma boa partida. Eu não esperava jogar tão bem assim de Karina, não. Porque é um herói que eu não tenho jogado tanto. Só que ela tá forte. Tô vendo bastante ela em ranqueada. Mas é isso aí. Eu vou mostrar aqui o gráfico de dano. Bom, esse é o gráfico de dano. Eu não dei tanto dano assim não. Mas só que eu joguei bem. Eu acho que eu mereci um ouro aqui, hein. Não joguei tão mal assim pra poder pegar a prata. Mas tá de boa. Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. É isso aí. Até a próxima aí. Falou. Tchau. 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 Tchau.